Música Vai isso aí, Novelete? Vai! Quem não compra, para ficar bem gostosa, é uma de batata, uma de cenoura, porque quem não quiser de batata, um dia pode comer de batata, outro dia pode ser de cenoura, outro dia pode ser de espinafre, também vai, outro dia pode ser de beterraba, e se não tiver de nada, faz sem nada, faz de ovo puro, mas essa daqui para quem não come carne, para quem é vegetariano, entendeu? Para quem não come carne, né? Para quem não come carne, isso aqui está limpo, eu não vou lavar. Oi, senhora. Eu lavei, pô. Então? Sabe? Pois é. Alexandreira, mas espera aí, antes de começar a te botar a mão na mesa, vamos falar, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje é diferente. É uma comida simples, pensando nas pessoas que não tem tempo e que não tem muita prática de cozinha. De cozinha, é. O que vai ser hoje? Omelete de ovo com cenoura. Hoje vai ser com cenoura? Com cenoura. E batata. Ah, então... Uma de cenoura e outra de batata. Ah, para fazer duas diferentes? Duas diferentes. Então, mas tu estava falando que pode fazer com outros ingredientes. Pode fazer com outros ingredientes, com beterraba, pode fazer com espinafre, com blocos, com qualquer outra coisa pode fazer também. Pode fazer só com queijo? Pode fazer só com queijo também, porque a gente não tem o queijo aqui. E só com ovo também? E só com ovo. A gente pode fazer uma com queijo, tem queijo ralado. Tem queijo ralado? Tem, a gente faz três. Três? É. É rabizinho. Fartura de omelete. Fartura de omelete, noito de cima. Ah, é ralado? É. A batata também é ralada? A batata também é ralada. Porque em vez de se não quiser... Aqui já cozinha tudo, é? Cozinha junto. É. Legal. Aqui dá para um omelete. Se não quiser pôr tudo, não precisa pôr tudo. Então, cada omelete tem quantos ovos? Um ovo. Ah, um ovo só? É. Nossa, mas a pessoa está de regime, então. Não, é porque é um... Não precisa comer... É para uma pessoa só. Uma pessoa só, eu estou ensinando para uma pessoa só. Ah, então é uma dose individual. Porção individual. Porção individual. Ah, entendi agora. Aí tu ralou assim uma cenoura pequena, vou dizer. É, eu ralei um pedaço de cenoura. Aqui dá uma omelete, ó. Já dá uma omelete. Já dá uma omelete. Agora eu vou ralar uma batata. Hum, legal. E vou fazer uma com queijo. Porque se tiver... Às vezes não quer comer presunto, não pode comer presunto. Come ovo. É, ovo e queijo. Sim. É. E pode fazer também com um pouquinho, quem é mineiro pode fazer com um pouquinho de farinha de... Farinha de milho. De milho. Quem é mineiro e quem é baiano faz com farinha de mandioca. Faz com farinha de mandioca. Essa batata vai inteira, né? Vai. Agora a pessoa precisa ter um ralo em casa, né? Senão... É. Senão... Vai ter que cortar pequenininho. Que daria certo também. Daria certo também, mas demora mais. Demora mais, né? Demora mais. Aqui não. Assim é melhor. E essa ideia de omelete? Com porção individual. Com quem você aprendeu isso aí? Ou é da sua cabeça? Não. Eu aprendi com uma desvogada. Ah, é? É. Ela tá aqui de São José. Aham. Ela me ensinou porque ela não é vegetariana, não come carne. Ah, porque ela era vegetariana. É. Daí ela não come carne. Agora me diz, ela botava óleo, botava manteiga, botava o quê? Botava manteiga, o óleo, o óleo e a carne. Ah, então tu faz. É, não muito, um pouquinho. Aham. Agora eu vou colocar minha tábua. A tábua tá aqui, ó. Essa pequenininha? É. Aham. É porque eu botei num lugar diferente. Fui eu que lavei, não foi, eu botou meio. A cebola, pode pôr cebola, se não quiser cebola, não põe. E no fim pode botar um cheirinho verde também, né? Eu vou pôr. Ah. Eu vou pôr cheirinho verde. Mas tudo dá pra fazer sem, né? Tudo dá pra fazer sem, mas é que também não fica muito bom. Aí fica meio sem graça. Fica sem graça, é. Olha lá seus fãs, Alexandrina. Não é eu não, é o do Valdomeiro. Aí você é do Valdomeiro? É que o meleque com cebola é uma delícia, né? É, fica mais gostoso. Nossa, com cebola, um cheirinho verde, nossa, fica uma delícia. Aqui, um pouquinho aqui. Ah, um pouquinho pra cada um. É, um pouquinho aqui. E do queijo tudo, não põe. Hã? Tem que fazer um potinho pro queijo também, não tem? É, depois eu faço um potinho pro queijo, peraí. O do queijo vai ser cebola e queijo e o cheiro verde. E o cheiro verde. Ah, Alexandrino, mas eu vou ter que jantar, então. Você janta? É, um omelete pra mim, outro pro Valdomeiro, outro pra você. Ah, esse aqui é do queijo. Esse é do queijo. É. Agora o cheiro são três óleos. Três omeletes. Três omeletes. É. Três portinhos. É. Olha que da hora. Verdinho. E se não tiver o quinto, faz só de cebolinha. Só de cebolinha dá. É, só de cebolinha dá. Se tiver em casa na horta, vai lá e pega na horta e já faz. Fresquinha é sempre melhor, né? Fresquinha, é. O cheiro de leite. Nossa, isso aqui é uma delícia. Eu faço paloia, minha filha. Sempre ela leva isso aqui. Agora você pode... Se tiver um pouquinho de tempero baiano, pode pôr. Nossa, tá incrementando os omeletes. Tá começando a ficar complicado já, hein? Não, é porque o tempero baiano tira mais o cheiro do ovo. Ah, é. Entendeu? Aí já bota um tantinho de sal. Olha. Esse é sal com alho e coelho. Esse é sal com alho, pode ter. Mas pode ser só sal. Pode ser só sal. Ó. Viu? Hum, hum. Agora eu vou pôr um pouquinho de tempero. É pra tirar o cheiro do ovo. Tempero baiano. Tempero baiano pra tirar o cheiro do ovo. Se não tiver, pode ser só o sal. Já começou a sofisticar a sua comida, Alisson. Eu pensei que ia ser uma comida bem simplona. Ó lá, só um pouquinho. É um cheiro. É. Ó, tá vendo? É um cheiro só que tu botou. Quer que eu saia da luz? Não. Tá dando. Agora deixa eu quebrar o ovo aqui, porque você pode... Pode dar um problema. Ah, e tu vai misturar dentro de cada onda, hein? É. Não precisa bater. Não precisa bater? Fora não, ó. Aqui. E aqui. Agora eu vou pegar um prato e fazer o queijo. Você não deixou sobrar o cheiro verde? É. Eu vou cortar aqui. Vou ter que cortar mais. Belezinha. Então, três sabores de omelete. Três sabores de omelete. Agora deixa eu achar uma frigideira aqui, porque a minha frigideira... Oficial? Ela tá... Meia feirinha. Mas ali tem uma, mas eu não gosto dela. Então você não vai achar ruim se alguém te der uma frigideira, né? Não. Mas preferência assim, ó. Desse tamanho. É, que já sai do tamanho do ovo, né? Porque senão, se for muito aberta, aí não dá, né? Nossa, a Loi trouxe uma pra mim, mas eu não gostei. Deixa eu olhar aqui, Chica. Doce de mamão. Uhum. Deixa eu fazer a da batata primeiro, porque a batata tem que ser rápida, porque ela tem mania de ficar preta. Ah, tá. Você vai fazer a da batata primeiro e quando ficar preta. É, pra não ficar preta. Por isso que a turma tem mania de cortar a batata e botar na água, né? É. É. Tu nem acendeu o fogo lá ainda, viu? Não, mas eu vou misturar aqui primeiro. Tu mistura assim, só com o garfo? Só. Só com o garfo. Nossa, nem parece que tem ovo aí, né? Uhum. Interessante. Isso aí, se botar uma farinha de trigo, jogar no óleo, vira um bolinho, né? É, mas não precisa. Não, mas aí é outra coisa. É, é outra coisa. Aqui é rápido. Às vezes chega do serviço, tá com pressa, não vai fazer comida, quer uma omelete, daí faz uma omelete. Uhum. Nossa, tu mistura mesmo. É, tem que misturar mesmo. Não é pouco que tu mistura. Não, tem que misturar, ó. Aí o ovo sumiu, ó. Vendo? Tô vendo. Tá um cheiro de batata crua. Mas é gostosa. Depois daquelas coisas, é gostosa. Eu não vou pôr muito sal. Tu sabe que dá pra comer batata crua? Dá, mas eu não gosto. Deixa eu... Ó, o óleo. Não precisa ser um líquido, ó. Nossa, tem bastante óleo aí. Não, mas não tem. Aqui, ó. É que a minha tá sem o negócio, por isso que eu tô pôndo mais. É, se fosse de terfano, não precisava tanto óleo, né? É, mas eu não tenho a minha de terfano. Ó, sai o negócio. Deixa eu esquentar. Tem que dar uma esquentada antes, né? É, tem que dar uma esquentada. Enquanto eu pego um prato aqui. O negócio tá bom. Agora ele já colocou. Dá pra ver? Dá. Pode pôr. Aí você vai achatar ele, né? É. É, olha aí. Onde fica ela na sala? Não põe tampa, nada? Não, não precisa. De manhã eu fui fazer. Eu fiz uma. Hoje? É, eu já fiz pra Lóia isso aqui. Eu adoro isso aqui. Daí eu fiz, mas não ficou bonita porque ficou esparramada assim. Que é a da frigideira. Muito grande. É, e ela foi esparramando assim. Então, tem que fazer uma frigideira de um palmo, mais ou menos. Porque daí é o tamanho do ovo. É o tamanho do ovo. Aí tu sabe fazer aquele negócio que chup, vira? Não, eu não viro assim. Eu viro no prato. E ela no prato. Eu ponho ela assim no prato. Assim eu não sei. Senão vai voar o melé pela no telho. Panqueca que faz. Tem gente que joga assim pra cima. Mas eu não consigo. Eu fico com medo dela cair. E perder a comida. E perder a comida. Ou então bater nos meus albergos. Ou na barriga do Valdomir. E tu faz em fogo alto. É, em fogo alto. Você sabe que eu já fiz em fogo baixo com a tampa? É. Fica bem legal. Fica bem legal. Experimenta um dia você fazer isso. Eu vou ver aqui. Mudou? Já tá grudando. Então vai ser ovo mexido. Não vai ser ovo mexido. Não vai. Oxi. Vira essa boca pra lá. Vira essa boca pra lá. Oxi. Oxi, já tá toco. Oxi, como que é? O clube do prato. O clube do prato. Olha aí. Agora sim. Oxi. Uma delícia de beterraba. Fica bonita. Eu fiquei com vontade de comer esse aí de cenoura. É, mas a beterraba também é gostosa. Mas na verdade dá bastante ali. Não é pouco. Então é dar um almoço mesmo, né? É, um almoço. Meu que Deus, chute no seu amante. Ai, eu pensei que a casa tava caindo. Ainda não. Ela só vai cair quando você sair, Alexandre. É, espero, né? Sim. Se Deus quiser, né? Seu peso tá segurando com umas cordas lá em cima. Ai, ai. Olha o que eu tiro aqui, ó lá. Já deve tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá branca ainda. Tá branca ainda. Isso aí é gostoso, moreninho, né? É, bem moreninho. Seu peso fazia de farinha de milho. Dá pra botar uma farinha de milho aí, né? Dá. Dá pra botar naquela de queijo. Na de queijo, é. Já vou pôr um pouco mais. Ele fazia de farinha de milho só. Que delícia. Ai, ele fazia, forrava o prato com a farinha de milho. Mais farinha de milho ainda? Tem. Ai, ficava assim dentro da farinha de milho, porque ele adorava comer farinha de milho. Então, no bom mineiro. Uhum. Hoje é fácil, gente. Deixa eu pôr só um pouquinho de gordura, por causa do gordura. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de imaginação, ela pode inventar e fazer vários sabores. Vários sabores, é, então, isso que eu tô falando, de espinafre, de brócolis. Misturar queijo. Sim, misturar queijo. Qualquer legume, pode. Eu nunca fiz assim, com coisa ralada. Nossa, é uma delícia. Eu pico aquele repolho, em parte de repolho. Ah, com repolho, né? Repolho também. Mas repolho só eu tomar água, né? É, mas é pouquinho, até põe um pouquinho. E eu faço também frigideira de repolho, assada no forno. Você já fez? Não. Nossa, é uma delícia. E não queima o cabo da frigideira? Ah, eu tenho uma ali que eu ponho. Eu tenho uma ali que eu ponho. Isso aí é outra receita, frigideira de repolho. É, é que a gente fazia muito na Bahia. Quando não queria comer carne. Nossa, isso tá lindo, hein? Não queria comer carne, mas aí fazia. Mas aqui, ó, já vai diminuindo, tá vendo? Isso é menor, né? Porque é só com queijo. Só com queijo. Se quiser pôr um pouquinho de farinha, pode. É, esse pode botar a farinha pra render, então, né? Não, eu vou pôr um pouquinho da farinha de milho. Deixa eu pegar essa daqui. Esse tá pronto, né? Tá. Ó. Uau. Esse cenoura é mais bonito. É? Ah, não é? Ficou mais bonito? Lógico. Deixa eu ver. Porque ele deu uma queimadinha. É. Essa queimadinha aí é uma delícia. Pois é. Tá falando que aqui é tudo amarrado? Tudo aqui é amarrado, né? Tudo aqui é amarrado. Vamos desamarrar. Tem nome de Jesus. Com isso aí eu já fiz com farinha de milho. Já? Já, desse jeito mesmo. E com mais que? Aí botava umas rodelas de tomate, assim. É, mas eu não vou tomar. Esse vai estar salgadinho, hein? Eita! Coisa, que ficou duro. Vixe, agora, ó. Talvez tem que botar outro ovo, né? Eu ponho outro ovo. Não tem medo, né? Eu acho que vai ter que pôr. Olha lá. Ih, que delícia. Corrigindo a receita. É. Ó. Olha que cheiro tá nesse negócio aqui. Tá muito gostoso o cheiro. O de cenoura. Nossa. Um feijãozinho fresco que eu vou cozinhar ali ainda. Ainda vou cozinhar o feijão. Viva o brasileiro. Olha. Olha. Aqui é de Deus. Eu sempre tive vontade de fazer essas coisas, assim. Chico, acho que Deus pôs você aqui em casa, viu? Mas foi? Pelo de Deus. Olha. Vocês tem que ter vontade de brilhar com aquilo que você gosta de fazer, né? Mas tem coisa melhor? Não tem. Olha o docinho. Olha, Vídeo. Já tá ficando pronto, ó. Nossa, que da hora. Quando ele dá essa queimadinha, que ele fica bom, né? Fica bom, né? Esse aqui é o menete mineiro. Ah, é. Porque tem a farinha de milho, né? Não sabe por que eu tô ficando com fome já? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Eu não sei se tem o arroz ali. Não, eu vou comer só o omelete. Ah, você vai comer só o omelete? Só vou experimentar eles. Se quiser ficar pra jantar. Não. Eu tenho que ir pra minha casa arrumar minhas coisas. Olha. É mesmo que você vai viajar amanhã. Eu tenho que ir pra viajar, eu tenho que arrumar ainda. É, é verdade. Então, tá pronto o omelete. Tá pronto o nosso omelete? Vamos experimentar? Vamos. Então, tu vai segurar a câmera? Como que é? Deixa eu... Pera aí. Deixa eu tirar aqui o ponto. Tá bom. Olha. Começada, o omelete da Alexandrina. Esse omelete aqui tem ovo, cheiro verde e cenoura. Ah, é. Me pareceu o mais bonito, porque ele é colorido. E queimou. Hum. Gente, que boa. A cebola. Esqueci da cebola. A cebola dá um sabor adocicado, né? É. Com uma delícia, sabe? Tá aparecendo a minha cabeça aí, Alexandrina? Tá aparecendo, tá. Tá bom. Eu ia comer só um pedacinho, mas vou comer dois. Estamos falando. Tão falando. O pior que ficou bom. Tão falando. Agora o mineiro. O mineiro tem ovo, queijo ralado e cebola, cheiro verde e farinha de milho. Tá bom também. Riu, que delícia. Alexandrina, tá tudo bom. Veja de batata. De batata tá mais discreto, mas tá gostoso também. Gente, vocês que têm pouco tempo em casa, ralhe o legume, misture um ovo, bota um salsinho, uma cebola, joga na frigideira. Olha, num instantinho vocês vão ter uma comida deliciosa. É simples. É simples, é. É simples, mas é gostoso. Eu achei que ia dar pouquinho. Mas não, isso aqui, pra mim, é uma refeição. Não sei pra outras pessoas, mas isso aqui, ó. Mata a minha fome. Valeu. Valeu, gente. Ó, Domílio, tu vai filmar a noite, então? Quanto? Então tá. Aqui já filmou, aqui já tá pronto. É, já. Não, vamos ficar noidado aqui, ó. Pessoal, você quer experimentar, pra mostrar? Então vai. Um pedaço de cada. Ah, tá. Então vai. Ah, você que vai experimentar agora. É. Nossa, mas aqui já não, meu Deus. Vai, Alexandre, experimenta e fala pro povo que goste é isso aí. Pessoal, essa daqui é de mineiro. É omelete mineiro. É uma delícia. Os ingredientes já tá tudo no vídeo, né? Já, já. Então, agora, mas agora? Não, pode comer. Eu quero que você coma, pra saber se tá bom. Ficou bom? Ficou bom? Tá uma delícia. É? Uhum. Tá aprovado? Uhum. Quem fez? Quem fez, né? Quem fez? Alexandrina. Pessoal, hoje eu tenho que dar dois abraços. Eu não costumo dar abraços, mas tem duas pessoas que me pediram. Uma delas é uma pessoa muito especial, é a Danusa, que ela tá numa cama, ela tá sob poder de remédio, e ela falou que os nossos vídeos são a única coisa que bota ela pra cima. Então, Danusa, pra você um abraço, ó, nosso, do coração aqui, ó. Também tô mandando um abraço, Danusa. E pro Ricardo também, de São Paulo. Eu agradeço a saúde, hoje e sempre. Amém. E pro? E pro Ricardo, lá de São Paulo. Pro Ricardo São Paulo, pra aquele gol ontem. Que gol ontem? Um de noite. Ah, eu vou lembrar o nome. A menina lá da Itália, lá. Uma menina da Itália. É, ah, um... Tchau, tchau. Como é que é o nome daquela modelo lá? Gisele. Gisele. Gisele da Itália. Gisele da Itália, pra todo mundo, pra todos, que hoje é, hoje de tarde, é mais curto, gente. Um abraço pra todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Falou, gente. É isso aí? É, é isso aí. Acabou, obrigado. Acabou, obrigado. Valeu. Hoje a Rosaneira não pode se encontrar. A Rosaneira não pode se encontrar. A Rosaneira não pode se encontrar. Legenda Adriana Zanotto